Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cebolinha, hein? Projeto Robô! E aí, Flanjinha? A minha encomenda já tá pronta? Já? Isto é, quase pronta, só falta um detalhe! O cabelo! Flanjinha, você é um gênio! Ele é a minha, Carla! Obrigado! E como é que isso aí funciona? É só você apertar o nariz dele! E ele faz o que você quiser! É só mandar! Oba! Que legal! Então vou testar agora mesmo! Venha comigo, Globo! Valeu, Flanjinha! Aqui está legal! Vamos ver se você é bom mesmo! Que cabeça minha! Ele só faz o que eu mando! Falado aí! Ótimo! Assim que eu gosto! Agora vamos esclarecer umas coisinhas por aqui! Sou eu quem dá as ordens por aqui! Entendeu? Agora já pode abaixar o pé! Ai, 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 ai! O meu dedão! Seu bobão! Tome mais cuidado! Agora preste atenção às minhas instruções! Esta aqui é a Mônica, está vendo? Você vai apanhar o coelhinho dela e trazer pra mim! Agora vai em frente! Enquanto isso, eu fico aqui esperando! Joia! É a primeira vez que eu alumei um palceiro que não fala nada! E aí, volte já aqui com isso, Cebolinha! Ahá! Peguei! Tome isso! Ué! Ainda está de pé? E sorrindo! É isso aí, sua golducha! Agora sou o dono da lua! Nada disso! Incrível! Não sei como é que você consegue isso! Tudo bem! Você me venceu! Desisto! Iupi! Sou o dono da lua! Viva! Viva! Ops! Cebolinha! Você vai ver! Cole, Lobo! Cole! Abre a porta, Flanjinha! Lápido! Não adianta fugir, Cebolinha! Socorro! Não quero apanhar! Não podia ter entrado pela porta? Hum... Não! Não vou bater em você! Não? Franjinha! Tenho uma encomenda pra você! Depois... Hehe! Vamos ver se assim eu tenho um pouco de sossego! Socorro! Onde é que desliga? Franjinha! 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 Hã? Vem cá! O que você quer, Dudu? Inventa uma coisa pra mim? Claro! O quê? Hum... Você consegue fazer isso? Consigo! Mas não vou fazer! Por quê? Não é certo! Você precisa comer! Conversa! Você não tem capacidade pra tanto! O quê? É muita areia pro seu caminhãozinho! Fique sabendo que isso que você me pediu, eu tenho pronto! Faz de conta que eu acredito! Hum... Não! Sai daí! Deu certo! Hehe! Tá aqui! Quero ver você duvidar agora! Como vou saber se funciona? Tudo o que eu invento funciona! Tudo o que eu invento funciona! É só apontar pra comida e apertar forte a varinha! Legal! Valeu, Franjinha! Não vejo a hora de testar! Mamãe! O almoço já está pronto? O quê? Dudu! Você está bem? Deixa eu ver se você está com febre! Eu tô bem! Só me deu uma fominha! Milagre! Está pronto sim, filhinho! Vou fazer o seu prato! Isso vai ser divertido! Aqui está! Coma tudo, viu? Tá! Hehe! Pronto! Comi tudo! Vou brincar! Hein? Perfeito! Meus problemas alimentares terminaram! Hum... Parece que tá tudo normal! Acho que preciso caprichar mais na pontaria! Oi, Cebolinha! Oi, Cebolinha! Oi, Dudu! Hã? Socorro! Hã? O que deu nele? Hã? 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 Tchê! Vou pra casa! Tá na hora do desenho do Capitão Pitoco! Perto dali... Eu não devia ter colocado aquela varinha na mão do Dudu! Nunca se sabe o que um maluquinho como ele faria com um invento como aquele! Minha nossa! É uma árvore! Preciso encontrar o Dudu! Antes que ele provoque uma catástrofe! Oi, Mãe! Oi, Mãe! Oi, filho! Aaaaaah! O que foi? Eu limpei os pés antes de entrar! Será que não limpei direito? Dudu! Franjinha? Me devolva essa varinha! Por quê? O que foi que eu fiz? Quer saber mesmo? Olhe-se no espelho! Hã? Minha cabeça! Acho que deixei ela cair lá no campinho! Deixa de ser bobo! Ela está aí! É mesmo! Que bom! Eu tinha certeza que você ia aprontar com esta varinha! Que bom! A minha cabeça voltou! Ela estava aí! Ou melhor, acho que ela nunca esteve no lugar! Ei, o que você quer dizer com isso? Vou tentar corrigir as atrapalhadas que você provocou! Dudu! Dudu! Mãe! Você está bem? Tive um pesadelo horrível! Nele você estava sem a cabeça! Que loucura! Ainda bem que foi só um pesadelo! Ainda bem que foi só um pesadelo! He-he! É mesmo! O que importa é que você está inteirinho e comeu todo o almoço! É, né? He-he! Agora vou lavar a louça do almoço! Louça do almoço? O que é isto? A comida ficou invisível! Dudu! Saída estratégica pela janela! Por favor, Franjinha! Me faz ficar invisível! Só até minha mãe se acalmar! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!